tem bom aspecto onde é que tem a torneira para dar pressão o que eu quero saber é onde é que está a torneira ali da pressão boa da pressão e aí e aí a e aí é que tem que eu sofro de coração tenho uma é peça Olha lá que isto é só tratores aqui, viu? Não, isto está muito fixe, viu? Isto está muuuito fixe. Bom, foi a primeira e a única vez que eu andei neste carro. É só para ficar aqui registrado. Transcrição e Legendas Pedro Negri